Legal, uma checadinha básica e rápida no curral e depois festa! Ai, ai, dá muito, dá muito! Ela tá dormindo, tá? Ih, olha só o nosso manda-chuva, é o novo rei da cocada preta! Parabéns, Otis! Olha só esses moleques danados! Não corta ela não! Faz barulho! Ah, minha caspa vai virar pipoca! Eu esfrega esse moleque com sabugo de milho! Aê, eu tô no comando, não tô? Ah, sim senhor, o que o senhor falar a gente assina embaixo, né? Embaixo, em cima, onde quiser, meu... Essa veio de dentro, irmão. Simbora! Esse é o vira-voca! Olha! Tá ouvindo música de lá de novo! Você tá ouvindo a música? Esse fazendiro não tem limite! A gente tem que pedir ajuda! Tem que pedir mesmo, homem! Um cheirinho de techo, tá bom! Acabou a casa da porta! Vamos! Tem um boi lá fora! É fazenda de boi! Tem que ter boi lá fora! Não, eu tô dizendo aqui fora, aqui bem pertinho de casa, assombrando que nem um fantasma, que nem um bicho papão! Não, os bois não gostam muito de casas. Eles preferem ficar no campo, onde já tem comida. Nathaniel Ramos Lima, eu não tô doida! Eu tomo remédio pra depressão! Você que fica aí sentado, seu paspalha, achando que eu tô maluco! E eu, hein? Ah, você perdeu o juízo, mulher! Pra onde ele foi? Eu não sei! O juízo foi embora! Aí, solta o sapatinho! Aí, você fez o meu pé de novo! Desculpe, foi mal, cara! Pula, tira! Isso é minhão que tu tô com couve! Ah, você melhorou tanto! Beleza, Iker! Lembra como se faz isso? Ah, ele lembra! Eu me lembro! Ele tá lembrando, sim! Ele tá lembrando! Lembrando agora! Lembrando agora! E aí, eu me lembro que eu tô sonhando! Oh, Trembão! Otis indo aprontar junto com a gente! Isso é melhor que comer pão com ovo frito, não é não? É, com certeza! Eu me lembro! Ô, Bruno, por acaso você trouxe aquilo? Tá aqui, olha lá! Mostra-se, 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 mostra-se! Tá aqui, maneiro-se! Vaca louca! Vaca louca! Vaca louca! Olha eles! Não deixam entrar animal nesse condomínio! Ah, é? É, lasqueira! Querido, eu já disse, não pode ficar na rua até tarde se tem aula amanhã! Nha, nha! Não pode ficar na rua até tarde ou blá, 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 blá! Ah, não enche! Eu faço o que eu quero! Faço o que eu quero, quando eu quero, porque eu quero fazer! Té! Té, 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 té! Aí, toma cuidado comigo, hein! Atenção, galera, pela janelinha aí! Silêncio, meu, silêncio! Devagar, devagar! Não fui eu, meu! Vambora! Tem vergonha não, né? Um, dois, e... Esse é o Vira Criança! Não volto mais lá! Não volto mais lá! Não volto mais lá! Não volto mais lá! Trate bem as vacas, hein! Tenho que parar de tomar café! Bote-se o Trio Mocotó! A gente capota, mas não breca! Você viu a cara dele, né? Mô! Mico! Mô! Mico! Mô! Mico! Mô! Mico! Um brinde! A incrível revolução dos animais! A gente é quem manda agora no pedaço! Vamos lá! Com a gente, ninguém pode! Sujou! Sujou! Essa não! É treta mesmo! Deixa eu vazar! Deixa eu vazar! Vá para o acostamento e pare o carro! Ah, não! Ele tá falando com nós! Para essa carroça! Para essa carroça! A carroça não vai parar, não! Segura! Onde é que eu fui amarra meu burro, Wai? Devem ser só alguns adolescentes dando uma voltinha no carro da mamãe. Damos um susto e mandamos para casa. Conhece os jovens. É só fazer pressão que resolve. Ainda tá gravando. Aquilo é uma câmera! Essa não! 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 A mãe! Calma! Calma! Você desquista eles! Que isso! É só um carrinho! Olha lá! O helicóptero! O helicóptero! Vamos correr! Interrompemos este programa para dar uma notícia que acaba de chegar... Oh, tristeza! Esse mundo tá mesmo de ponta cabeça! Esses meninos ficam tudo aí se empanturrando de doce, refrigerante, fazendo besteira e... Oh, é o nosso carro! Aquilo é um casco! Tem um boi no nosso carro! Aquilo é um boi! Isso mesmo, é Noralima! Como assim de novo? Meu carro tá na televisão e eu acho que tem um boi dentro dele! É, eu vi um boi aqui no meu quintal. Eu acho que tem a ver. Não fica achando que eu não vou ligar de novo, não, hein? Ah, que legal! Eles vão pegar a gente, vai todo mundo virar hambúrguer! E nessa boca pra lá? Vamos largar esse carro! A gente vai virar! Ficanha com molho à campanha! Se liga, se liga, se liga! Cego nas canelas! Os meliantes estão tentando escapar! Aqui o piloto Meirelles, manicóptero 219. Estamos avistando os suspeitos. Ai, eu tô ficando assado! Ai, rapaziada, os fascinos estão ali! Quem merece? Vambora, acampado! Quem merece? Esses meliantes! Cego! 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 Cego!